Programa Gamer Point, oferecimento Assassin's Creed 3, inicie a revolução, já à venda no Brasil. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Gamer Point antes de terminar o mundo, né? Será? Será? Bom, vamos para as notícias. Roubaram 7 mil consoles Wii U, isso mesmo, um prejuízo de aproximadamente 4 milhões e 200 mil reais. Um grupo de ladrões invadiu um armazém na região de Seattle, nos Estados Unidos, em um sábado à noite e roubaram tudo, usando dois caminhões. Difícil agora vai ser esconder 7 mil consoles Wii U, né? E foi anunciado pela Blizzard no fórum da Battle.net que milhares de jogadores de Diablo 3 foram banidos por usarem algum tipo de cheat no jogo. Ela pediu ainda para que os jogadores continuem denunciando os cheaters e prometeu ainda que no futuro vai ser adicionada uma funcionalidade para reportar jogadores diretamente no jogo. E o PVP até agora nada, né? Fim do mundo vai chegar e eu não matei ninguém até agora. Agora um quadro especial. GG indica. 3 jogos para você experimentar até o fim do mundo. Fim do mundo. E foi confirmado que o Resident Evil 6 vai receber o seu segundo DLC gratuito nos consoles. Com essa nova atualização, os jogadores vão poder acessar o Agent Mode sem precisarem terminar uma campanha antes. Todos os estágios já completados ficam acessíveis individualmente e vai ser possível também escolher se você deseja entrar em partidas com atributos, como por exemplo, munição infinita. E você lembra do Adam Lanza que matou 7 adultos e 20 crianças e depois disso cometeu suicídio na cidade de Sandhook em Connecticut? Agora os jornais caíram em cima dos videogames, acusando o jogo Call of Duty de ter motivado o atirador. O jornal inglês The Sun, por exemplo, acusou diretamente a franquia, estampando na sua capa a obsessão do assassino por Call of Duty. Não é a primeira vez que os jornais acusam jogos por comportamentos assim violentos, né? Mas agora também aconteceu o contrário. Uma boa notícia pelo menos pra gente. O Washington Post comparou estatísticas sobre crimes nos 10 países que mais consomem games. Tirando os Estados Unidos, eles tendem a ser os mais seguros do mundo. Já o psicólogo da Universidade Internacional AEM, no Texas, falou à rede americana de televisão ABC que o fanatismo por jogos eletrônicos violentos não é um fator determinante pra causar esse tipo de comportamento. E disse que culpar os videogames é um grande equívoco. Até quando será que os games vão ser acusados por esses comportamentos bizarros e violentos? Chega, né? E foram anunciadas as novidades da próxima atualização pra Minecraft no Xbox 360. Ela vai chegar em breve. Nela tem a criação de animais, a habilidade de fazer poções, ganhar pontos de experiência, encantar armaduras, ferramentas e armas e novas animações pras skins. E Sleeping Dogs agora acaba de receber um novo DLC inspirado, sabe no quê? No filme Enter the Dragon, que conta com a participação do Bruce Lee. O DLC retrata um torneio de artes marciais disputado em uma ilha pra entreter pessoas ricas e famosas. E o jogador deve utilizar as inúmeras habilidades do protagonista pra liquidar os inimigos. Com o nome de Zodiac Tournament Pack, o pacote adicional já tá disponível pra Playstation 3, Xbox 360 e também pro PC. Na PSN do Brasil, ele pode ser adquirido por R$ 10,99, enquanto na live americana, custa 400 Microsoft Points. E você tá vendo esse Elmo da foto? Você gostaria de ter um desses? Vai ser difícil ter um, pois ele é parte de uma série de conquistas que os funcionários da Blizzard conseguem de anos em anos. A cada 5 anos, precisamente, a empresa dá um prêmio pros seus empregados, como reconhecimento por tanto tempo de trabalho e por sua colaboração à equipe. E as premiações são sempre tudo em tamanho real e réplica de um item dentro de um dos jogos da companhia. Somente os mais veteranos, claro, vão receber o Elmo, que vai ser distribuído em 2013. Bem bacana, né? Bem que eu queria um. E a dica da Ubisoft de hoje é do jogo Assassin's Creed 3. História que te prende a atenção do começo ao fim, junto com gráficos maravilhosos, fazem da nova aventura da franquia uma escolha certa a todos aqueles que querem sentir na pele o que é ser um assassino. Além disso, dá pra caçar animais, subir em árvores e até escalar montanhas. O mundo de Assassin's Creed 3 é enorme e muito legal e você com certeza não pode perder esse jogaço. E assim termina mais um Gamer Point. Eu vou deixar você agora com duas opções de gameplays que rolaram recentemente no meu canal. Uma é do jogo Saints Row The Third, com um vídeo divertido em cooperativo. E o outro é da beta multiplayer fechada do jogo God of War Ascension. Então os dois gameplays aí então pra você clicar, caso você tenha perdido um dos dois. Espero que você tenha gostado do Gamer Point de hoje. E não esquece que amanhã tem Nerd Noob inédito e especial de Natal. Até mais então, tchau! Programa Gamer Point, oferecimento Ubisoft, no Brasil desde 1999. Novidades na fanpage oficial.